Fala galera que volta esse número aqui. Pera, volte... Não, deixei. Depois eu estou trazendo aqui de novo, né? A hora de aventura é As Lendas de Ordem. E a gente está na casa da Marceline. Vamos ver a dica. Marceline com certeza tem roupas que cabem na princesa. Tá, isso não foi mesmo. Espera aí. Não foi tanto assim Onde? Caraca, o que é isso? Tá, então a gente batou como se fosse o nariz pra vocês de lixo, né? O quê? Falta nada? Ah, tudo bem. Então aqui a gente vai... A gente vai... A gente vai lá pra cá. A gente está pra fora... Ai, eu vou. Ele deve escar. Tem que ir a pra escar e ele pode escar. Isso. O que é que você quer? O que é que você quer? Esse é um joelhico, cara. Pra onde é que a gente vai agora? Achei aquele doente ali, sei lá o quê. Então bora entrar. Pera aí, galera. Eu vou tirar. A galera tava bem riquinha, ó. Tem aí pra servir. É um coelho Não. Isso aqui, né? E aí vai, né? Tá bom agora, agora, pra estar na... Na príncia, né? Caraca, eu não aguento. ai que susto o que está acontecendo aqui, por favor de você estar com a seline, viemos só pegar um vestido emprestado para nossa grande princesa opa, agora não meninos, estou bem no meio de uma paixão, claro que não, é para isso que serve minha empregada zumbi, mas perdi minha varinha mágica, você me traria outra? é, eu traria, criando sua própria princesa, fiquei com ciúme, o que? só estou brincando agora a gente tem que ir nesse doente aqui, será? o que a gente faz com esse doente, velho? peraí galera, peraí galera, voltei, opa, estou valorada, peraí galera, voltei, opa, estou é, eu já entendi, entendi, deixa você ver, válsula, 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 válsula... mas, vamos dar o equipador de válsula, peraí, o que? ai, eu já vi! Caraca! Pera aí, ajuda Ajudar com a bola ou alguma coisa assim? Vou pegar a bola e te dar um amigo Valeu, vou ajudá-lo com esse outro Valeu, amigo Então, entendi Aí a gente dá os braços pra ela Pra... pra chileira Pra vocês lindas Valeu, raspadas Tá bom, e o que a gente faz com o vestido? Dá pra... Preciso Ele me sugou o vestido O carro Agora estou fantasiado Tá bom Vamos lá, galera É... Gantei, está se tehe do cheiro diferente Caraca, prenderou Eee, quando eu deixo Esse é o cheiro Uma dica, outra dica Os músicos mais Atrás A dica era Música Vamos voltar Vamos voltar Ai ai Música 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 Música